Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Montezuma, aqui o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado do nosso trabalho, a destinação de mais 110 mil reais para Codevasco adquirir uma grade aradora e uma enciladeira de forragem para atender a associação comunitária dos pequenos produtores rurais do Breginho. Em uma parceria com o nosso vereador, o Buia do ônibus, o vereador Dema do Arião, sou Juscelino Cebola, meu amigo Nero, ex-secretário de esportes, o Neto, que é nosso competentíssimo em dinheiro civil, nosso ex-vice-prefeito Wilson e o ex-vereador do Diana. E em nome do Oswaldo, que é o presidente da associação, mando um abraço a todos os agricultores e agricultoras do município. Contem com o nosso trabalho e vamos juntos. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva